4.657 profissionais concluíram o cadastro no programa Mais Médicos. Desse total, 3.891 têm registro válido no Brasil e 766 têm diplomas no exterior. Os médicos inscritos com documentos pendentes e informações incompletas terão oportunidade de fazer as correções e concluir o cadastro na próxima seleção do programa, que será aberta no dia 15 de agosto. Em 1º de agosto, será divulgada a relação dos médicos com o CRM válido no Brasil e a indicação da cidade designada a cada profissional. 3.511 municípios aderiram ao Mais Médicos e mais de 90% das cidades consideradas prioritárias se cadastraram no programa. Até 2014, 15 bilhões de reais vão ser investidos na expansão e na melhora da rede pública de saúde em todo o Brasil.